A música é o Fatos Reais Atende aí Não maltrata esse coração que não é mais Só meu Na verdade eu já sinto que eu não tenho nada mais É tudo seu Não faz assim Me desculpe se a voz não tá saindo Eu tô embriagado Te ligando do barzinho do lado E olhando da janela disfarçado Te mandei um vídeo com alguns momentos que a gente viveu Quando me namorou Meu beijo saciava toda a sua sede Quando me namorou Você fazia do meu colo a sua rede Quando me namorou Você se debruçava no calor do meu abraço Quando me namorou Pois éramos os dois em um só coração Lembrou Agora tem de a ligação Quando me amores Porto Tchau.